Ele voltou pra tatuí, que saudade do viajante, o que vocês querem ver? E demorou, nada mais importa, você sabe mano cheguei com dois pés na porta Não importa mano o ataque que eu faço, eu sempre mano encaro a minha resposta É porque vai estar na verdade, você sabe não tem qualidade No você me olhar é vaidade, até porque respondi rima Eu não tenho medo de tom de superioridade Então já era, você pode insistir, até superior, mas eu faço de verdade É, quando eu vou demonstrando rima, eu já sei mano que eu tenho a minha qualidade Mas agora meu mano, você sabe que nessas ideias você sempre atua Tá ligado, eu falei que eu tenho qualidade, mas eu falo da minha Sem desmerecer a sua, e isso não importa É, você pode até tentar bater de frente, dois pés na porta Sua derrota aqui já é iminente, é porque nessa pegada mano, você tá ligado que você tá de tabela Hoje o seu corpo fecha com caixão, e minha mente vai seguir aberta Tá bom, por favor, por favor! achar que se atingam pode vir na minha reta que também tem pra trocar Ae, por isso que eu vou te falar minha mãe sempre dizia desde pequenininha, você era seu parrinha, não chamem de galinha nasceu pra vencer, hoje você vai vencer sozinha E eu venci, eu fiz o meu free, me tornei MC ô seu vacilão, mas sabe qual o maior orgulho que eu tenho que minha mãe me dando meu apoio e me assistindo da televisão tá ligado né Jaun, por isso você vai perder surpreende, rima gosta e não entende e agora você pode admitir que eu entendi dentro da sua mente eu não quero te desmerecer por isso que eu rimo e não me atrapalho mas sabe qual é a nossa diferença meu parceiro que eu sou uma mina fora quem dá rima pra caralho tá ligado, vou fazendo você vê que você não é nota 10 você pode rimar, pode dar o seu 100% que você é muito fraquinho e nunca vai chegar meus pés pés, 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 aumenta esse decibente e hoje você vai tomar é pouco pra entender, é pouco pra interpretar por isso eu vou te atacar quero ver se vai aguentar mas quando eu chego no mais de palavras você tem que tentar sei lá, eu tenho muito pra falar não sei se vocês querem me escutar mas não quero me explicar por isso que na sua mira eu vou acertar eu faço minha rima, meu parceiro faço rima o dia inteiro sua rima já é oposta eu falei que tá na mira só que você não atira diferente mas pra mim que já nasce igual vou nas cota tá ligado, hã, hã por isso que agora eu vou te falar não significa que porque eu não tô mais visível que o meu alvo vai ser mais fácil de acertar hã, aê xará cê tá ligado que o beat troca você não troca, você é chacota vou, 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 vou demorou, demorou hã, hã, hã ó, mais pra mesa hã só que no caso você falou que você vai viver sem sozinha eu não sou vagabundo mas você sabe o espaço é pros maloqueiros tem espaço pra todo mundo é porque nessa pegada não desmereça que eu vou além parabéns por atingir o seu mérito eu vou correr e vou chegar também porque eu nunca fui pior que você eu nunca fugi da minha doutrina eu sempre mano fiz o meu corre sempre fechei com a minha disciplina cê tá ligado meu mano que nessa pegada você vai vendo esse daqui é o resultado nunca que o alvo tá nas suas costas porque você vai ver o resultado você mano até falou que o alvo tá nas costas cê tá ligado esse daqui é o legado só que cê tem que entender que eu sou escuro no escuro nunca fechei com o escuro no claro então já era pouco pra sua mente isso daqui mano que você é prepotente você falou que eu sou fraquinho muita rima mano que eu tenho no pente é porque nessa pegada cê pode olhar na pupila mano que nessa pegada eu vou desmerecer piso na sua cara mas eu piso de chinelo porque o meu pé é muito conforto pra você então já era cala sua boca e assume o seu lugar rima no ar que você não é cria olha pra minha cara pode dar risada e debocha mas sete anos nunca foi sete dias vai irmão simo faz muito barulho pra essa batalha barulho em mão pra cima pra quem gostou das imagens de Nicole barulho em mão pra cima pra quem gostou das imagens de Joe Nicole pela plateia pengados 3, 2, 1 Nicole pra pra próxima fase Faz barulho pro Joe Familiar!